A gente sempre pede para as pessoas mandarem e-mails para podcaps.email.com É podcaps.email.com Com suas perguntas, sugestões de temas e outras dúvidas E nós temos aqui hoje duas dessas dúvidas, dois e-mails que eu recebi Que curiosamente estão falando sobre RPG Em específico RPG de mesa Mas mesmo que você não jogue RPG de mesa Eu acredito que é uma conversa interessante para você também Porque ela fala sobre a interação entre pessoas Fala sobre como nós enxergamos regras Fala sobre game design Fala das nossas expectativas E como é que nossos vícios de expectativas Predeterminam a nossa visão sobre um hobby Ou sobre alguma coisa E como muitas vezes a gente fica cego por causa dessas mesmas pré-expectativas Então eu quero começar aqui com a pergunta do Marcus Taufer Eu espero que você pronuncia o nome corretamente Possivelmente não estou Isso é normal Infelizmente não dá para saber a pronúncia correta apenas por leitura de texto Mas Marcus Taufer Ele fez a seguinte pergunta O quão viável é, no meu ver, uma mecânica de stalker Uma criatura ou personagem Que persegue o grupo durante uma aventura no D&D Que é Dungeons & Dragons E eu quero deixar bem claro Eu vou responder essa pergunta da forma mais detalhada e sincera possível Mas eu não quero que você entenda isso como uma forma de crítica Porque entenda bem A pergunta que você fez para a gente aqui Não faz absolutamente sentido nenhum E eu digo isso de uma forma literalmente não é agressiva A sua pergunta Se eu fosse inferir o seu nível de conhecimento Baseado na pergunta que você me fez Eu diria que você nunca jogou RPG de mesa Ou se você jogou RPG de mesa Você não jogou com um grupo que é particularmente dedicado A conhecer as regras O que não é necessariamente algo ruim Porque você não precisa memorizar regras E existem mesas de RPGs que são totalmente abertas De não seguir regras Ou fazer suas próprias regras Ou não utilizam sistema nenhum Mas essa é uma pergunta que não faz sentido Dentro do contexto de RPG de mesa Ou até mesmo dentro do contexto de Dungeons & Dragons Eu vou repetir a pergunta O quão viável é, no seu ver Uma mecânica de stalker Uma criatura ou personagem Que percebe Que persegue o grupo Durante uma aventura de D&D Essa pergunta não faz sentido Porque o que isso quer dizer? Uma criatura ou personagem stalker O que isso quer dizer? O que está por trás dessa pergunta? O que isso significa? Porque pode significar uma coisa para você Mas para qualquer outra pessoa Que joga RPG de mesa Vai ter um outro significado Entenda bem Existe um vício muito comum No jogador de RPG Isso é mundial Mas no Brasil Que é o público com o qual Eu tenho mais interação Eu vejo isso Há mais de 20 anos As pessoas As pessoas não têm interesse Em conhecer as regras do jogo E por elas não quererem aprender as regras Elas dizem para todo mundo Que as regras são opcionais Não é que eu não quero aprender as regras É que ninguém precisa aprender as regras Para se divertir É literalmente mudando as traves do gol Não é eu que não quis aprender a regra É porque não precisa aprender a regra Para se divertir Logo, eu optei por não aprender a regra Porque eu não preciso dela É opcional E aí quando você vem Num elemento de jogo Em que você precisa De conhecimento de regra Você não tem E aí sai isso aqui que você escreveu Uma mecânica Porque esse é um vício Do jogador de RPG brasileiro Tudo tem que ter uma mecânica Tudo tem que ter uma mecânica E toda mecânica tem que ter regra Toda regra tem que ter uma tabela E toda tabela tem que ter uma lista E toda lista tem que ter uma página E não precisa É tipo Mecânica de stalker Vamos pegar isso dos dois pontos Você falou uma criatura Ou personagem Ok Vamos pensar em uma criatura stalker O que isso quer dizer? Uma criatura que pode observar Ou perseguir os jogadores A distância Sem ser percebido Por que você tem que criar uma mecânica para isso? Entenda bem Se existe uma criatura Seguindo um grupo de jogadores Vamos criar um exemplo clássico Bem prático Para que seja fácil de você seguir o raciocínio Vamos dizer que os jogadores estão Num ambiente que faça sentido Alguém está perseguindo eles Não vamos nem pegar o clássico De uma masmorra ou de uma floresta Vamos dizer que o grupo de jogadores Está numa cidade Tem várias pessoas Eles estão cercados de pessoas O tempo todo Mas tem um stalker No meio dessas pessoas Ok? Tem alguém Seguindo os jogadores Um monstro Vamos dizer que tem um monstro Que está perseguindo os jogadores Como ele faz isso? Ele pode ser apenas Um inimigo Ele pode ser uma criatura invisível Ele pode ser um ser Extraplanar Existem diversas formas De uma criatura Estar presente no ambiente E não ser notada Eu não preciso de uma mecânica Para isso Existe Uma criatura Eu não me recordo O nome dela em português Agora Me desculpe Pois me falha o nome É uma aranha É a face spider É uma aranha azul e branca Que tem no livro Do monstro básico De D&D E ela tem um poder inato De poder Ela se transfere Entre o plano material E o plano etéreo Então ela consegue Ela Literalmente Ela consegue Transpassar De uma dimensão Para outra O que significa Que ela não está Invisível Ela está Num outro plano Numa outra dimensão E ela entra Na nossa dimensão Para atacar É um inimigo Relativamente fraco Mais perigoso E que tem essa mecânica Então a aranha Ela está No mesmo ambiente Que os jogadores Mas os jogadores Não podem vê-la Ou percebê-la Sem recursos E habilidades específicas Que já existem No livro do jogo Eu não preciso criar Uma mecânica Para nada disso Agora Entenda do ponto de vista Do game design De uma aventura Se o mestre do jogo Vira para o seu grupo E fala Vocês sentem Que estão sendo Estalqueados Eu acabei de travar A aventura Porque agora O grupo de jogadores Não vai fazer Nada Que não seja Tentar descobrir Quem está Estalqueando eles Onde Por que Como capturar Ou matar Essa criatura Então nesse exato momento O mestre Paralisou toda A aventura E forçou De forma Bruta O foco De todos os jogadores Nessa Uma coisa Que o mestre Apenas decidiu Que é uma verdade Vocês de repente Perceberam Que estão sendo Estalqueados Seja lá O que isso Signifique Então isso Não é uma mecânica Isso é literalmente Um quebra-molas É por isso que eu digo Existe esse Esse vício As pessoas Não aprendem As regras Do jogo E aí Como falta Regra Ela acha Que tem que criar Regra Para tudo Tem que criar Mecânicas Novas Para tudo E não precisa Por exemplo Eu vi Um tempo atrás Um desses shows Novos Que tem De mesa de RPG Na Twitch Onde o pessoal Falou Nós vamos fazer Um RPG De Dark Souls Eu não assisti Essa mesa Pode ter sido Um excelente projeto Eu pessoalmente Não tive a oportunidade De conhecê-lo Mas essa frase Ficou na minha cabeça O que isso significa Um RPG De Dark Souls Significa que Os inimigos São fortes E quando você morre E você reseta Do último Checkpoint Sabe É só isso Que precisa Para se chamar De Dark Souls Sabe Você começa A pensar Em qual é A correlação Entre o tema E quando Que o tema Passa a ser A temática Do jogo E não é apenas Um buzzword Uma frase De marketing Para atrair público Ou para vender Se para um público Específico Sabe É o tipo de coisa Que você fica Fica na cabeça Então o pessoal Você tem que criar Uma mecânica De perder Experiência E ressuscitar Do último Bonfire Que foi criado Eu vou criar A mecânica é a coisa mais fácil Do mundo O último inimigo Que te matou Guarda a sua experiência E você tem Sistema Sistema De Dark Souls Para RPG Não A experiência Que você Você morre A experiência Que você acumulou Desde o seu próximo nível Está agora presa Naquele monstro Que agora É uma criatura Que existe Naquele ambiente Onde você morreu Então se você voltar lá O bicho vai estar lá ainda Não é difícil